Aí galera que curte engenharia clínica, eu estou fazendo esse vídeo para fazer uma pergunta sobre monitores, monitorização de pacientes. E eu vou começar perguntando para vocês qual é a diferença desse equipamento, que é muito comum os profissionais de engenharia hospitalar e engenharia clínica usarem, que é chamado de um multímetro, e para esse equipamento aqui, que é um monitor de cinco parâmetros. Então qual é a diferença entre os dois? Bom, tecnicamente não existe diferença nenhuma. Esse aparelho, por exemplo, ele é utilizado pelos profissionais que trabalham com eletricidade para medir a tensão, a quantidade de volts que tem entre dois pontos, ele mede temperatura, ele mede capacitância, frequência, e resistência elétrica. Então, qual que é a diferença desse para o outro? Por que que não tem nenhuma diferença? Tecnicamente não tem nenhuma diferença. Esse aparelho, por exemplo, eu tenho aqui um sensor de temperatura, que é um termopar, e ele pode medir temperaturas de centenas de graus Celsius. Esse equipamento, por exemplo, ele faz a mesma coisa. Ele tem aqui um sensor de temperatura, não é um termopar, é um termistor, que a gente usa para medir temperatura. E qual a diferença dos dois? É o range, simplesmente o range. Esse aqui mede centenas de graus Celsius, e esse aqui mede até 40 e poucos graus Celsius. Mas os dois estão medindo basicamente resistência elétrica, porque a resistividade de alguns materiais variam com a resistência elétrica. Então a gente põe uma resistência elétrica aqui, a gente chama de termistor, e conforme a resistividade do termistor vai mudando, eu vou fazendo uma relação com a temperatura que ele está medindo. Outro ponto, esse caso aqui, nesse multímetro, eu utilizo dois fios, um preto e um vermelho, para medir a diferença de potencial ou a diferença de tensão entre dois pontos. Ora, e o outro? O que o outro faz? O outro faz a mesma coisa. Ele pega esse cabo aqui, por exemplo, vai colocar no braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, e um ponto comum, tem alguns cabos que nas precordiais eles fazem todas as medições. Nesse caso aqui, ele é um monitor mais simples, você tem que variar o ponto de contato com o corpo humano para medir uma determinada derivação. E eu conecto esse cabo nesse terminal, e esse terminal vai fazer o que basicamente? Ele vai medir a mesma coisa que esse aqui, só que numa escala muito menor, que é uma escala que a gente mede em milivolt. Então, eu estou medindo a diferença de potencial entre o braço direito e o braço esquerdo, entre o braço esquerdo e a perna esquerda, entre o braço direito e a perna esquerda. Então, esse aparelho aqui é um monitor, que é utilizado pelos profissionais de assistência para medir os parâmetros, os resultados que o paciente apresenta. E esse aqui, a gente faz a mesma coisa, só que a gente faz nas instalações elétricas. Esse monitor em particular, que a gente vai estudar nos dias 18 e 19 de abril, logo alguns dias antes do hospitalar, então se você está planejando vir para São Paulo para participar do hospitalar, veja se você consegue vir dois dias antes e vem estudar um pouco com a gente. Então, esse aparelho aqui, ele tem dois canais de temperatura. Por que dois canais? Porque eu posso medir uma temperatura interna, por exemplo, retal, e uma temperatura da pele. E assim, poder inferir de maneira mais precisa sobre a temperatura corporal do paciente. Esse ponto amarelo, eu ligo o oxímetro, que vai medir a saturação de oxigênio no sangue. Isso a gente vai explicar também no curso, porque é importante entender o que está acontecendo no corpo humano, como funciona o princípio de transdução, porque só assim eu vou poder fazer um reparo mais pertinente. Vou poder configurar o equipamento para uso de uma maneira mais adequada. Aqui eu tenho a entrada dos cabos de ECG, de eletromedio para obter o traçado do eletrocardiograma do paciente. E aqui uma saída para o medidor de pressão arterial não invasiva. Então, no dia 18 e 19 de abril, nós vamos estudar esses cinco parâmetros, que é, por exemplo, o ECG, temperatura, saturação, frequência respiratória e pressão não invasiva. Nós vamos estudar os conceitos teóricos, aspectos gerenciais. Se você está pensando em começar a fazer manutenção de equipamento médico, é importante você saber que nós estamos num mercado regulado e que eu preciso de ações gerenciais, não somente técnicas, mas como que eu mantenho a rastreadibilidade de tudo aquilo que eu faço no equipamento. Depois nós vamos estudar um pouco de transdução de grandezas biomédicas, principalmente desses cinco parâmetros. E aí nós vamos para a parte prática, vamos desmontar o equipamento, montar, testar a montagem, entrar nas configurações e brincar um pouco com ele. Então é isso aí. Em princípio, os dois fazem a mesma coisa, portanto, somente com aplicações diferentes. É isso aí. Muito obrigado pelo seu tempo.